RIO AMAZONAS E nem farofa pra Xangô Nas matas já tinha piratas mil Tão pertas de pau-brasil Quando o cabra chegou Eu sou do time curare Essa loucura sem fim Já tem rapadura e vergonha Até o samba pelo telefone Em plena roda de bamba Sou eu no mutique Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, até acreditei Sem medo juro que não fui feliz Torrei na cena o incentivo do cinema E o Guilherme mudou Não o fiz Na lama a calçada da fome eu vi Hollywood é aqui Palmas pra meretes Mas há um rio nas veias De esperança e amor Incendia feito um rimotor O trânsito no céu não dá um perigo Mas nosso guarda civil É o Cristo Redentor Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil Até acreditei, sem medo juro que não fui feliz Torrei na cena, o incentivo do cinema E o Guilherme, o gol, não fiz Na lama calçada, na fome, eu vi Hollywood e aqui Palmas pra meredriz Mas há um rio nas veias de esperança e amor Que engendeia feito um brilho motor O trânsito no céu dá um perigo Mas nosso guarda civil é o Cristo Redentor Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil